e boa tarde galera do canal jmj rodriguez estou aqui com uma máquina brastemp 12 kg temos que fazer a mecânica dela e como você tirar o cesto aqui da máquina olha aqui tá vendo para mim tirar esse cesto eu tenho que ter essa ferramenta aqui tá vendo aí eu já coloquei essa ferramenta aqui ó aí essa ferramenta aqui ó essa essa ferramenta ela puxa o cesto aí ó tá vendo tá vendo ela puxa o cesto para cima e aí ó o cesto sai aí ó o cesto sai da máquina tá vendo e você que assim gostou você se inscreve no canal e vai receber as notificações aí tá vendo como sentir tirar o cesto de uma máquina tem gente que e quebra a máquina tudo e não consegue tirar tá bom aquele abraço e 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